Música 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 Então vamos lá? Então vamos lá. Aí vamos lá? O que vamos lá? Não me manda lá? Não me manda. Mas eu não mando aqui. Ok. Vamos lá. Vamos lá? Gente, o que você tem? O que você tem? Eu estava com certeza... Eu estava com certeza. Eu estava com certeza. Eu trabalho com certeza! Bom dia! Isso é bom! O que você tem? Eu estou com a salão. Você está com a salão. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. O que você quer dizer? Sim. O que você quer dizer? Eu conheço uma coisa que eu tenho que ser um fenômeno. Eu tenho que ser um fenômeno. Você quer dizer que você quer dizer? Sim. Não precisa ser um fenômeno? Quem tem esse aqui? Esse aqui? Não, não, não. Se você quer dizer que você quer dizer um bom dia, se você quer dizer um bom dia, Mãe você não sabe? Não. 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 Isso? O que você está? Qual é você? Mamadouria. Mamadouria? Qual é o que você está aqui para fazer isso? Como ela tem aqui para fazer você? Eu tenho aqui. Eu tenho aqui? Você tem aqui? Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. A água é o que se faz, porque o que é o que é a água? Você está fazendo isso? Bom! Você está fazendo isso, você está fazendo isso? Ok, não tem problema. Jone, você está fazendo isso? Você está fazendo isso? É muito bom. Obrigado. 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 O que é mais você disse? Obrigado. Obrigado. O sucre do céu. Obrigado. 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 Onde você acabou? Mariana é doano Mariana é doano Ok, não sei attuando o prazo Quem vai chegar ao seu nome? Que vai chegar ao seu nome? O seu nome é doano? Bem Eu sou com a terra Porque o stro a terra Que tem o nome? O que é isso? É a história É o meu nome? É o meu nome? Maria Mariana? Mariana Mariana? Se você quer ver como o feno é o feno, como é que você quer? Feno. Feno é que você quer ver como o feno é que tu faz? Ok, mas não é que você quer ver. Como você quer? Eu sou Mamo Duque. Mamo Duque? Eu sou? Mamo Duque. O que você quer dizer? Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?